Eu sou a Maria das Graças, moro no Horto, na Rua Cariúna, e estou muito satisfeita porque eles tiraram o ponto de ônibus daqui, que eu venho pedindo há muito tempo, daqui a mais de 10 anos, muito mais, e tem 10 anos que eu venho lutando, pedindo para que tire o ponto de ônibus daqui. E agora que eu fui atendida, eu quero agradecer muito ao Lei de Trânsito por nos atender tão rápido e nós estamos muito satisfeitos com ele.